Tudo bem pessoal? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos fazer mais um passo a passo utilizando essas garrafinhas aqui, que a gente corta para fazer algum artesanato e sobra isso aqui. Então vamos aproveitar essa parte de baixo como forma, certo? Para a gente fazer esse projeto que vamos começar agora, nesse momento, tá bom? Vamos tirar aqui esse rótulo. Então dependendo da garrafa, eu vou cortar aqui, essa partezinha aqui, certo? Mas lembre-se que cada garrafa tem uma forma diferente, tem um design diferente, tá bom? Aí vocês cortam assim, quatro dedos, de baixo para cima, cinco dedos, que dá certo também. Então fica assim. Vou fazer a mesma coisa na outra garrafa. Eu estou usando também, ó, esses copinhos aqui descartáveis com o contra-forma, para quando a gente colocar a nossa massa aqui, certo? Fazer a cavidade para nossos vasos. Então vamos lá. Vamos colocar uma medida dessa aqui de cimento peneirado. Esse cimento aqui está peneirado, viu, pessoal? Para duas de areia fina, peneirada também. Aí vamos misturar aqui, ó. E adicionar água. Até ficar uma textura nem muito mole, mas também não muito dura. Então vamos lá. Até ficar uma textura nem muito dura. Até ficar uma textura nem muito dura. Ó pessoal, aí vamos só abrindo aqui depois das 24 horas, certo? E fazer o furo da drenagem nesse momento também E vamos preparar a nossa massinha de modelar para fazer as orelhas do gatinho E vamos lá Ó pessoal, fica assim, agora vamos esperar por 24 horas secar Para a gente lixar e pintar, tá bom? Pessoal, quando vocês forem fazer as orelhinhas, vocês marquem bem essa parte aqui Da garrafa pet, tá bom? Ó pessoal, já secou aqui, como eu sou exagerado, eu fiz quatro vasinhos, tá bom? E vocês podem fazer quantos quiserem, e fica muito bonitinho Aí vamos pegar uma lixa dessa daqui, acho que é 120 E lixar isso aqui ó Então tá todos já lixados e furados para a drenagem da nossa planta E agora eu vou pintar, passar uma de mão ó, de tinta para a parede Tá certo? Então esse procedimento aqui, eu vou fazer em todos eles Eu vou dar duas de mãos e volto com vocês, tá bom? Tá só, agora eu vou fazer aqui um desenho em cada vasinho desse, tá bom? Começar aqui no nariz Eu vou fazer aqui um desenho em cada vasinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto